Aos Teus Pés, ó Maria, no brilho do Teu olhar, deixamos os nossos pedidos na esperança do auxílio que do Teu amor virá. Olá, sejam todos bem-vindos a este programa Aos Pés de Maria. Hoje temos um tema muito bonito que se chama Maria, Mãe de Guadalupe. Seguramente vocês conhecem pouco ou quase nada de Nossa Senhora de Guadalupe. Tenho a graça de ser mexicano. Eu sou o padre Armando Villanova, de uma cidade que se chama Los Reyes. Os Reis em português, de uma cidade que é vizinha de Guadalajara. E para mim é uma grande graça poder estar aqui agora com vocês e poder compartilhar um pouco sobre a Nossa Mãezinha de Guadalupe. No ano 9 de dezembro de 1531, Nossa Mãez Santíssima se apareceu a San Juan Diego, um indígena que estava indo à cidade do México para receber a sua catequese. Ele, para poder chegar mais rápido, tinha que subir um morro chamado Tepeyac. E na cima do morro, aconteceu algo maravilhoso. A Nossa Mãe Santíssima se apareceu a seu filho, João Diego. É interessante a linguagem que utiliza a Nossa Mãe para com seu filho. Ele se chama de filhinho. E também, João Diego, de uma forma muito carinhosa, fala de Mãezinha, Minha filhinha, Minha senhora. A Nossa Mãe Santíssima, ela sempre está presente na nossa vida. E foi aí onde Nossa Mãe de Guadalupe pediu uma missão para João Diego. que se construísse aí, nesse lugar, um santuário. Que fosse com o bispo da cidade do México, Fray Juan de Sumárraga, para fazer esse pedido. Ele foi, mas o bispo não quis atender o seu pedido. Ele voltou, avisou a Nossa Senhora. Nossa Senhora disse que fosse de novo. Mas ele pediu para a Nossa Mãe que melhor mandasse a outra pessoa que fosse mais capacitada. Porque ele era um simples indígena. Ele foi novamente. O bispo recebeu ele na audiência e disse Bom, se você me trasse um sinal de Nossa Senhora, eu acreditarei. Então, ele foi, mas aconteceu que o seu tio, João Bernardino, ficou doente. Então, esse compromisso, essa missão de Nossa Senhora tinha que esperar, segundo o seu pensamento. Ele foi e se encontrou novamente, mais uma vez, com Nossa Senhora. Mas foi muito curioso porque ele já não quis subir o Cerro do Tepeyac, o morro. Ele quis ir pelo contorno do morro. E justo aí foi onde se encontrou com Nossa Mãe. E disse, João Diego, vai, sube aqui no morro, pega umas rosas que vão ser abençoadas por mim e vai levar para ele. Então, ele subiu, cortou as rosas, colocou no seu ponche. A Nossa Mãe Santíssima arrumou e disse, agora vai. Ele vai acreditar. Ele foi. Quando chegou, o bispo disse, você me trase esse pedido que eu fiz para você. Vou mostrar para o Senhor estas rosas que a Nossa Mãe Santíssima está dando para o Senhor como prova. E qual foi a sorpresa? Primeiro, essas rosas não eram época, eram dezembro. Segundo, eram rosas de Castilha que se veiam só na Espanha. E quando o bispo viu essas rosas e como no ponche de São João Diego estava a ícone de Nossa Mãe Santíssima, foi quando acreditou. E foi assim como começou a devoção à Nossa Mãe Santíssima de Guadalupe. Hoje, com certeza, meus irmãos, minhas irmãs, a Nossa Mãe Santíssima quer também se apresentar à sua vida para receber os seus pedidos, para dizer, eu sou tua mãe, não tenhas medo. Agora é um momento muito particular, porque é o momento de fazermos os nossos pedidos. pode ligar para o número 41, 32, 21, 60, 60, tecla 1. E agora, aqui temos o nosso baú dos pedidos. E uma grande alegria para a Nossa Mãe Santíssima receber todos estes pedidos que seus devotos, seus filhos trazem aos seus pés. Com certeza que você também quer fazer o seu pedido. E eu gostaria agora de ler alguns destes pedidos para podermos acompanhar, podermos rezar como irmãos por essas intenções. Tiago Moreira diz... Padre, durante a minha vida cometi muitos pecados. Briguei com meu pai e ele morreu. E eu não pude pedir perdão. Fico muito triste e cheio de culpa. Tiago, ânimo. Não precisa ficar triste. Com certeza que teu pai, agora desde o céu, ele estará também vendo a tua atitude de pedir perdão. Você, num momento, talvez porque era muito novo, pelas circunstâncias, não teve a oportunidade de pedir perdão para teu pai. Mas com certeza que teu pai já te perdoou. Portanto, esse sentimento de culpa, que não fique no teu coração. Agora vamos acender uma bela para que a Nossa Mãe Santíssima te alcance essa graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Um segundo pedido. Penha Almeida de Vitória. Peço que Nossa Senhora me ajude a superar a tristeza que sofri por descobrir a infidelidade do meu marido. Peço orações. Penha, esta graça que você hoje está colocando, a Nossa Mãe Santíssima, que melhor que ela como mãe, como esposa, que foi sabe o que teu coração está sofrendo. Mas ela hoje quer te colocar no seu manto, te proteger, te colocar no seu colo e também dar essa graça para você. Vamos acender esta bela para rezar pela penha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. O nosso terceiro pedido é de Pedro José, de Porto Alegre. Diz, Padre, queria que Nossa Senhora me ajudasse a sair da depressão. Pedro, que a Nossa Mãe Santíssima, hoje, que está escutando o teu pedido, esse pedido que nasce do teu coração, ela vai te dar também essa graça, te acompanhar. Sabemos que a depressão não foi procurada por você. Chegou, mas assim como chegou, ela também vai sair. Peçamos essa graça à Nossa Mãe Santíssima, acendendo uma bela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. O nosso quarto pedido de Josefa Albuquerque, de Crato, Ceará. Diz, Padre, que Nossa Senhora me ajude a alcançar a graça de ir até o santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, acender uma vela aí, para apagar uma promessa, porque eu alcancei a graça pedida. Josefa, você, como filha querida de Nossa Mãe Santíssima, está te aguardando neste santuário, dedicado à Nossa Mãe Santíssima de Guadalupe. Vamos também pedir essa graça para que a Nossa Mãe possa te receber na sua casa. Fazemos essa intenção, peçamos essa graça à Nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa monge. Amém. Você, meu irmão, minha irmã, que está em casa, não esqueça de fazer seus pedidos. Não tenha esse pedido guardado só no seu coração. Pode ligar para o número 41, 32, 21, 60, 60 e tecle 1 e deixe seu pedido para que a Nossa Mãe Santíssima possa também receber. Aos Pés de Maria. Hoje, meditamos sobre Maria, Mãe de Guadalupe. Escutamos essa história cativante que chega ao nosso coração. Hoje, com certeza, Nossa Mãe Santíssima fica contente por conhecer um pouco mais dela. Sabemos que para amar uma pessoa, temos que conhecer primeiro. Hoje, você conheceu um pouquinho mais de Nossa Senhora e ela está aqui com os braços abertos para poder receber os teus pedidos. Mande, mande esses pedidos ao número 41, 32, 21, 60, 60, tecle 1. Deixe, deposite seu pedido. Agradecemos a Nossa Mãe Santíssima que está sempre nos escutando, que está sempre atenta a todos aqueles pedidos que fazemos. Vários dos nossos irmãos têm vindo a este santuário e deixaram seus pedidos. São muitos. Não podemos ler todos, mas Nossa Mãe Santíssima tenha certeza que ela já leu cada um deles e queremos acender uma vela por todos estes pedidos de todos nossos irmãos que se aproximaram a este santuário, a casa de Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês que estão assistindo a este programa Aos Pés de Maria da Rede Católica da Igreja, você também pode fazer seu pedido. Pense e agora coloque nas mãos de Nossa Mãe. Ela está atenta para poder receber esse pedido que você está querendo fazer. Vamos acender uma vela para para colocar esse seu pedido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, esta vela que está sendo agora acendida é a sua vela que hoje está depositando aos pés de Nossa Mãe Santíssima. vou aproveitar para dar uma bênção para vocês pela intercessão de Nossa Mãe Santíssima de Guadalupe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Aos Teus pés, ó Maria, no brilho do Teu olhar, deixamos os nossos pedidos na esperança do auxílio que do Teu amor virá.